O Bloco Jovens e a Era do Trabalho 2.0 tem o objetivo de dar uma visão geral sobre os novos cenários de trabalho brasileiros, com a entrada dessa nova geração nas empresas e com os perfis de trabalho voltados cada vez mais para a velocidade e para a inovação. E cada vez mais mesmo a gente vê isso como quem ficar parado um segundo já está atrasado. Então aqui vai ser falado a respeito disso. E os palestrantes são o Andréas Auerbach da Box 1824, o Du Migliano da 99jobs, o Silvio Meira e o Arthur Pires da Whirlpool. Então eu vou apresentar aqui o Andréas para a gente começar e depois a gente vai ter um tempinho para perguntas e respostas. Quero convidar ao palco Andréas Auerbach, que é chefe de operações da Box 1824, que é uma empresa pioneira e inovadora no segmento de pesquisa de tendências. Ele foi responsável por apresentar novos conceitos da cadeia de influência, de cadeia de influência e novos formatos colaborativos de pesquisa online. E foi responsável por conquistar uma cartela de clientes nacionais e internacionais, composta por empresas como Unilever, Vivo, Nike, Itaú, Nokia, Pepsi, Pepsi, Grandene, Fiat, C&A, entre outras. E agora ele vai contar um pouquinho mais sobre o trabalho dele. Andréas, bem-vindo. Bom, boa tarde pessoal. Queria também agradecer o convite. Esse é o tipo de evento que mais me estimula, porque em geral, na maioria das vezes, a gente está mais do lado das empresas, falando com executivos, falando com a galera um pouco mais velha. E o trabalho que eu acho mais estimulante é estar perto justamente da juventude, que é quem está carregando essa onda de transformação nesse ambiente do trabalho. Então, como o tempo é curto, eu vou já entrar aqui na nossa temática, que é começar realmente dando um panorama, se é bastante informação, mas é um panorama de vários traços de comportamento e de mudanças que a gente está sentindo muito fortes no ambiente de trabalho, vindo justamente de comportamentos emergentes do jovem de hoje. Uma coisa que é interessante, vocês saberem, é que a Box, que é a minha empresa, a gente tem toda a nossa origem já há 10 anos trabalhando com consumo para grandes marcas multinacionais, no Brasil e no mundo, marcas como essas que estão aqui. E o que acho que me trouxe aqui hoje foram indagações que nos últimos 4 anos, principalmente, a gente começou a ouvir dos nossos clientes. Muito baseados em um dos nossos pilares de atuação, que é o jovem, 18-24, é uma referência à idade, 18 a 24 anos, que é onde a gente vê que emergem as principais rupturas comportamentais em um determinado momento da história. Então, dentro dos nossos clientes, a gente começava a ouvir coisas já não tão ligadas ao consumo, que era a nossa origem, mas coisas desse tipo. Porra, hoje o jovem só quer trabalhar de casa, não querem ter chefe, são muito ansiosos, já querem chegar mandando no primeiro dia. Só querem usar as empresas para adquirir experiência e abrirem seus próprios negócios. Não se vinculam ao local de trabalho, é só receberem uma proposta com salário melhor e mudam de emprego. É uma geração que não tem profundidade em nada e querem opinar sobre tudo. São muito arrogantes, acham que em um ano já estarão em uma posição de chefia. Podem parecer frases fortes, mas literalmente vários, diversos clientes conversando com gerentes, diretores, presidentes, óbvio que não é todo mundo, mas a gente escuta muito desse tipo de indagação. E dessas indagações nos despertou o interesse de abrir uma área que passou a estudar, não mais o jovem e os seus comportamentos, as suas influências no consumo, mas o jovem e os novos códigos do trabalho. Todos os comportamentos que vocês estão trazendo e que estão impactando esse universo. E é nessa área que eu tenho dedicado os últimos quatro anos dentro da BOX. Para entrar então propriamente no tema, se foi só uma história, eu queria trazer aqui três cuidados importantes que eu tenho percebido quando a gente fala desse lance todo de geração. O primeiro é a gente saber, quando a gente começa a falar, a fazer certas generalizações sobre uma geração, que a gente não está falando sobre indivíduos, a gente está falando sobre o que a gente chama de zeitgeist, que significa em alemão o espírito do tempo. É um espírito que está emergindo em um determinado momento da história e que carrega vários códigos, que a gente chama de códigos emergentes. Ou seja, que começam a impactar e coexistir com códigos mais antigos. Então cuidado para a gente não começar a colocar pessoas em caixinhas desse tipo, porque são generalizações que servem muito como uma ferramenta de estudo para a gente. A outra coisa, quando a gente fala de gerações, e se a gente faz uma análise sócio-histórica, nas últimas décadas todas, a gente sempre percebe que a geração mais velha chega sempre com muitas críticas e muitos julgamentos da geração que está vindo, a geração mais nova. Ah, são preguiçosos, são muito ansiosos, são hedonistas, são narcisistas. Então esse é um ponto de atenção para a gente também não confundir o que são características inerentes a um jovem do que podem ser características mais específicas dessa geração que está agora entrando no mundo do trabalho. E por outro lado, também nada disso servir como muleta do tipo, para o jovem, para vocês, do tipo ah, não sou eu que sou assim, é a minha geração que é assim. Não, também não é verdade. Quer dizer, cada um é responsável pela sua forma de estar e de agir no mundo. Então, isso não vale nem para um lado e nem para o outro. São cuidados que a gente tem que ter sempre que entrar nesses papos das gerações. E para entrar hoje aqui, eu optei por um recorte que vai balizar um pouco da metodologia, que foge um pouco do que talvez vocês já escutaram sobre a geração X, os baby boomers, a geração X, Y, millennials, etc. E eu estou propondo aqui um recorte que nos leva lá de volta para o ano de 1989. Que foi basicamente o ano, entre 89 e 93, o ano em que as pessoas começaram a ter o browser de acesso à internet nos nossos computadores domésticos. Ou seja, é o ano onde as pessoas começaram já a ter a sua primeira infância em total simbiose com a tecnologia. Isso, obviamente, tem diversos impactos na forma de educação, na forma de interação e assim por diante. Então, o recorte que eu quero fazer aqui hoje é baseado na data de 1989. E até queria lançar uma pergunta aqui, só para eu ter uma estatística. Quem aqui nasceu antes de 1989? Então, só para eu ver a massa. Quem nasceu depois de 1989? Alguém? Beleza. Então, é legal, mas até que temos um certo equilíbrio bacana aqui de discussão. E por que isso é importante, gente? Principalmente quando a gente está dentro das empresas. Porque o fato é que, se existem os jovens que nasceram, obviamente, pós-89, ou seja, num ambiente já totalmente digital, esses são os que a gente chama dos nativos digitais. E se existem os nativos, existem todos os outros, do qual eu faço parte, que somos os adaptados digitais. E esse é um ponto super importante, gente, porque o que eu percebo muito hoje, e já vários estudos também balizam isso, é que essa diferença, quando a gente pega adaptados, como eu, tentando entender, interagir com os nativos, a gente sempre parte, invariavelmente, de preconceitos, de paradigmas, da forma que a gente foi educado, da forma que a gente cresceu. Então, isso complica muito o diálogo com os nativos. E, em geral, o que acontece dentro das empresas, das organizações, é que você tem um bando de adaptado, como eu, discutindo sobre os nativos, e dificilmente você tem os nativos participando das conversas, interagindo e criando junto com os adaptados. Então, esse é um primeiro ponto super importante de trabalho, que é sempre a gente tentar aumentar o máximo possível das pontes entre adaptados e nativos. é daí que vai vir a riqueza e a soma de experiências, sabedorias de uns e de outros. E aí, gente, então, para falar dos nativos digitais, falar sobre vocês, é um pouco esquisito, eu aqui falando, de certa forma, sobre vocês, mas o bacana vai ser a gente ter essa interação, inclusive as percepções de vocês sobre isso. Eu vou falar do contexto, que é o contexto digital, e três grandes cenários que dão contexto de estruturas e mentalidades de um jovem que nasceu dentro desse ambiente. E como isso se desdobra hoje em valores do trabalho. Então, vamos lá. Esse agora, a gente entra no tema propriamente dito. O importante, pessoal, de vocês entenderem, e é que quando a gente está falando, em grande parte, com nativos digitais, vocês também têm a habilidade de fazer a reconstrução contrária, a reengenharia desse pensamento, e entender que nem todo mundo nasceu e viveu dentro desse contexto que vocês viveram. O que é o contexto da hiperconexão? É a primeira geração, vocês são a primeira geração, efetivamente, global, que nasceu dentro de um cenário absolutamente horizontal, em termos de acesso à informação, em termos de código, e num acesso instantâneo e muito rápido à informação, através da internet. Então, hoje é muito comum, quer dizer, que um jovem se associa a códigos estéticos e culturais, às vezes, muito mais com uma pessoa do outro lado do globo, do que necessariamente, às vezes, com um vizinho de casa, de porta, com um primo, com um tio, com os pais, muitas vezes. Então, sempre lembrar que é uma perspectiva global e de acesso ilimitado à informação. Então, isso traz, efetivamente, uma primeira geração global, com um senso de conexão e de engajamento também expandido em relação ao que as gerações anteriores traziam. Dentro do espírito da internet, a gente também está falando de uma geração e de um espírito muito colaborativo. A internet propicia, traz ferramentas e formas de interação, de informação, movimentos, captações extremamente colaborativas e coletivas. E daí aqui vem um ponto, em geral, bastante questionado sobre isso. Porra, de jeito nenhum. Essa é uma geração muito narcisista, muito egocêntrica, só quer ficar tirando selfie, etc. E aí, o que eu digo é o seguinte, isso é verdade também, mas esse é um primeiro ponto muito importante da gente entender sobre os nativos digitais. Que a partir de 1989, que é quando essa turma toda nasceu, que é um ano que, inclusive, marca também a queda do Muro de Berlim, ou seja, a queda de um mundo dualista, o mundo dual para o mundo do E, onde as coisas começam a coexistir muito mais do que necessariamente excluir umas as outras. Então, é uma geração que é, sim, colaborativa e é também narcisista, egocêntrica, como, em geral, o jovem é. Então, um dos chips que a gente tem que começar a acionar é entender que é uma geração da coexistência, a geração do E e não mais do O. E quando a gente fala de uma geração muito global, o que é importante de entender? Isso principalmente para os mais velhos, que hoje dirigem as empresas. Antigamente, o senso de local e de referências que uma pessoa tinha era o bairro, o clube, a família. E as empresas eram uma forma de expansão dessa realidade. Às vezes, a primeira oportunidade que uma pessoa tinha de viajar, de conhecer o mundo, de ampliar a sua rede de contatos. E hoje, essa lógica é inversa. Porque hoje o jovem já é global, o mundo está a um clique. As referências já são absolutamente horizontais. E as empresas, da forma que funcionam hoje, acabam sendo um lugar de restrição, em geral. Um lugar onde você tem que ir todo dia, fazer as mesmas coisas, das nove às seis, das nove às oito, com o mesmo código de investimento, com as mesmas pessoas, com os mesmos assuntos. E isso é algo que a gente vê que tem tido um impacto muito grande nessa relação de gerações. Porque a ideia de ter que ir para o mesmo lugar, fazer as mesmas coisas, todos os dias, para o jovem hoje é algo muito mais restritivo do que era antigamente. Esse é um ponto de bastante atenção. Seguindo, sobre estruturas e formas. Existe uma das principais formas que a sociedade se organizou até hoje é através da transmissão do conhecimento. Para quem não sabe, só um resgate indo lá para trás, mas a primeira forma que a humanidade acessava a informação era através da natureza. Então os homens, mulheres, a gente lia os sinais da natureza, noite, dia, frio, calor, raio, trovão, íamos construindo os primeiros traços de conhecimento. Depois isso migrou para as figuras religiosas nas suas mais diferentes formas, as figuras de Deus, que eram transmitidas através das instituições religiosas, também nas mais diferentes formas, através dos agentes religiosos, nas mais diferentes formas. Depois isso migrou nos últimos séculos para as universidades, através dos professores, e sempre, em geral, também através dos pais. Minha pergunta aqui é o seguinte, hoje, quem quer acessar alguma informação, pesquisar alguma coisa, pergunta para quem? Ou aonde? Google. Exatamente. Pode parecer algo simples e trivial, mas o fato é que isso inverte uma das lógicas mais importantes que é justamente o que eu estava falando da transmissão de conhecimento. E traz essa característica hoje do jovem, que é uma característica muito mais autodidata. é esse tipo de fala, eu vou atrás do que me interessa, eu me sirvo e construo o meu saber. Então, para essa geração, a noção de hierarquia, a noção de transmissão de poder, e a própria noção de poder, começa já a ter, de novo, uma migração de modelos muito hierárquicos, e verticais, e estruturados, para algo absolutamente espalhado e horizontal. Da mesma forma, em uma das unidades mais importantes de estruturação da sociedade, as famílias. Antigamente, a unidade familiar era muito clara. O pai, a mãe, os filhos. O pai mandava, esposa, filhos, obedeciam. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. As estruturas eram claras, lineares, e ninguém tinha dúvida disso. Hoje, a organização familiar já é muito mais distribuída também. Numa formação tradicional, pai, mãe, já distribuem praticamente todo o poder da casa, inclusive com os filhos. Hoje, os filhos participam das decisões de casa também. Às vezes, mais do que muitos pais. Isso sem falar nas próprias estruturas, que já não são mais tão claras. Hoje, a gente tem todos os tipos de combinação, de família, de casal, todas as formas possíveis dentro da sociedade. Então, isso também traz uma reorganização da subjetividade do jovem. Quer dizer, toda a noção de hierarquia clara, de verticalidade, dá espaço, de novo, para a horizontalidade e para uma pluralidade muito maior do que era antes. Então, se é assim na vida lá fora, quer dizer, é natural que a gente espere que também não seja diferente dentro das empresas. Por isso que a gente vê muita diferença hoje em lidar com hierarquias dentro das empresas quando um jovem chega no ambiente de trabalho. Quer dizer, se a hierarquia era algo imposto, hoje a hierarquia tem que ser legitimada. O jovem, ele de alguma forma demanda que aquela liderança, que aquela forma de organização seja constantemente legitimada pelos líderes da organização. Então, não é dizer que o jovem é insubordinado, muito pelo contrário, eu vou falar mais disso depois, mas ele simplesmente carrega um chip diferente e demanda uma forma de organização também diferente. Onde ele também espera que a organização evolua junto com ele e não só o jovem se adaptando ao ambiente ou a um líder, a um chefe. O jovem espera que seja uma via de duas mãos. Todo mundo evoluindo junto. A linguagem da internet, a linguagem das relações, a forma como vocês se comunicam hoje, como a escrita está se transformando, traz diversos códigos de informalidade. Se é assim lá fora, é difícil de esperar que dentro das empresas seja muito diferente. Então, esse jovem também traz uma série de demandas sobre informalidades, a forma de trato dentro de uma organização, a questão da hierarquia, às vezes pode parecer uma insubordinação, às vezes querer falar com um diretor, um vice-presidente, ou um presidente, mas no fundo é algo natural para uma geração que está acostumada a uma troca e um diálogo direto na internet e dentro de casa. Quer dizer, dentro de casa, se antes eu não podia falar ou discutir ou trocar ideias com o pai, porque o pai mandava, hoje eu posso. Então, é natural que dentro da empresa a gente espere coisas muito parecidas. Com essa queda das figuras mais rígidas de poder, o que a gente vê junto também é o que eu chamo aqui de queda das marcas. Se antes trabalhar para uma empresa, para uma grande marca, era por si só motivo de orgulho, e às vezes segurava uma pessoa dentro de uma carreira, dentro de uma empresa a vida inteira, hoje cada vez mais as marcas têm menos força de reter qualquer jovem. Hoje o que vai determinar a retenção é se o ambiente está adequado, se aquele jovem sente um propósito no que ele está fazendo e se aquela empresa dá oportunidades legítimas de desenvolvimento. Hoje muito poucas, para dizer praticamente nenhuma marca, tem o poder mais tão forte de reter igual tinha. Isso traz complicações gigantescas para as empresas, coisas que a gente vive hoje, através da box, praticamente diariamente com os nossos clientes. Então é isso. Se antes o comprometimento com uma empresa durava a vida inteira, hoje cada vez mais, o jovem pode inclusive trabalhar em mais de um ao mesmo tempo. O segundo driver que eu trouxe aqui para a gente discutir é a questão da linguagem não linear. Isso tem a ver também com formas de aprendizado. Se antes as pessoas, para acessar a informação, tinham praticamente o livro, e o livro traz uma linearidade, um ritmo de acesso à informação, uma profundidade muito particular do livro, e se eu só estava lendo, jamais estaria escutando ou comprando alguma coisa ao mesmo tempo. Hoje a lógica é muito diferente. Hoje a lógica da multimídia, de estar fazendo tudo ao mesmo tempo, agora. O que a gente chama de aprendizado tangencial, da navegação simultânea por abas e aplicativos. É basicamente a ideia de que, vamos dizer que eu começo a pesquisar, ou começo a ler sobre a Copa do Mundo aqui no Brasil, estou lá lendo, na terceira linha tem um link ali, Brasil, Alemanha. Eu clico na palavra Alemanha, abre uma janela, que eu começo a ler sobre a história da Alemanha. Na quarta linha tem lá o nome da Angela Merkel, eu clico, aparece a biografia dela, na sexta linha fala sobre a política econômica da Europa, eu clico, abre mais uma janela sobre a história da Inglaterra, na hora que eu vou ver eu estou comprando um livro sobre o Queen. O fato é que eu comecei pesquisando sobre a Copa do Mundo e terminei comprando um CD, ou um livro, seja lá o que for. Pode parecer algo caricato, mas de fato o que a gente vê é que o jovem hoje acessa informação dessa forma. A gente começa num assunto, eu posso estar lendo, depois eu estou escutando, depois eu estou comprando e assim por diante. que é uma dispersão de assuntos, é uma forma de acessar a informação de novo, muito mais horizontal do que vertical, como é a cultura do livro. Isso traz também, quer dizer, um pensamento muito menos linear e muito menos estruturado do que gerações anteriores. E traz justamente essa questão de uma flexibilidade muito maior. Seja nas relações, seja nas perspectivas de carreira, seja nas interações dentro da empresa. Então a gente vê um jovem demandando muito mais flexibilidade na forma de trabalhar, na forma de relacionar a vida pessoal com a vida profissional, muito em função dessa não linearidade que a mentalidade traz. E uma tendência muito forte, que é cada vez mais uma busca por projetos engajadores e muito menos por uma carreira de longo prazo, linear, dentro de uma mesma organização principalmente. Hoje os ciclos de troca de empresa e de trabalho estão cada vez mais curtos. E o que a gente percebe é isso. Uma tendência cada vez menor. A gente vê o jovem sempre pensando e preocupado, sim, com a sua carreira, mas em ciclos muito mais curtos, em giros muito mais rápidos do que era antigamente, quando você podia tranquilamente trabalhar na mesma empresa uma vida toda. Isso tem muito a ver com essa outra característica da linguagem não linear, que é o que a gente chama de slash slash. Que é basicamente o seguinte. Se antigamente a gente tinha uma pessoa que ia ser um financeiro, alguém que estudava para finanças, essa pessoa podia tranquilamente desempenhar e ser uma pessoa financeira a vida inteira dentro da mesma empresa. Tinha um chapéu social, que era ser uma pessoa de finanças, e isso de certa forma satisfazia, atendia as demandas sociais dessa pessoa. Hoje o que a gente vê no jovem é uma multiplicação de papéis e de vontades sociais. É uma vontade de querer e poder desempenhar diferentes papéis sociais, que é, às vezes, ser um financeiro de dia, mas ser um DJ à noite. Ser um marqueteiro de dia e fazer cerveja à noite. Ser talvez um financeiro por quatro anos e depois virar um marqueteiro. ser artista de dia e marqueteiro à noite. Enfim, essa variedade, essa necessidade e a possibilidade de usar diversos chapéus é algo que a gente vê muito forte hoje nessa geração. Isso, obviamente, traz uma série de complicações também para o ambiente de trabalho. Porque antes eu dava uma cadeira de financeiro para um sujeito e ele estava feliz a vida toda. Hoje, depois de um ano, muito provavelmente, esse jovem vai estar infeliz, buscando outras coisas e questionando tudo do que ele está fazendo. Então, isso traz uma complexidade gigante para essa relação, para essa interação de gerações e da instituição das empresas com os jovens que estão chegando no mercado de trabalho. E, de novo, é a cultura do E e não mais do O. Eu não preciso ser isto ou aquilo. Eu posso ser isto e aquilo e aquilo e aquilo e aquilo. É assim que a cabeça do jovem está sendo estruturada. Então, antes, de certa forma, era bem mais simples até. Porque a gente tinha que escolher entre cinco, seis, sete profissões. Hoje, na realidade, com a força da internet, o jovem pode, inclusive, criar a sua profissão. Cada vez mais, cada mês, nascem novas profissões, novas formas de trabalho. O que nos leva para mais um ponto importante aqui da nossa jornada, que é o que eu chamo do Forever Beta. O Forever Beta é uma característica também que vem muito da tecnologia. A tecnologia é o que espelha melhor essa forma de pensar, que é a ideia das versões. A tecnologia, a gente sabe hoje, se a gente compra um celular, a gente sabe que daqui a seis meses, esse celular vai estar obsoleto e vai ter uma nova versão. Todo mundo sabe que quando vai comprar uma TV, a mesma coisa. Que é essa vida, esse pensamento por ciclos, constantes e curtos. É um olhar, já muito menos, para um resultado final e muito mais para a jornada do que está sendo feito. Então, se antes as pessoas estavam muito acostumadas a fazer várias concessões ao longo de uma carreira para colher lá na frente, hoje o jovem praticamente não faz concessão. O olhar é para a jornada. É o dia a dia, tem que estar fazendo sentido, tem que ter um propósito. E a margem e a abertura para fazer muitas concessões está cada vez menor. Isso traz, de novo, diversos pontos de atenção quando a gente fala nessas interações entre o jovem chegando e as empresas. A primeira, e isso vale super importante para gestores que estejam aqui, é a necessidade de feedback constante. Que é o contraponto até com aquela ideia que muitas vezes as pessoas têm de insubordinação, que não é verdade na nossa opinião. O jovem, o que ele precisa hoje? E aqui eu trago a cultura dos games. É uma cultura de desafios e recompensas em ciclos curtos. São vários ciclos curtos, onde esse balanço entre o desafio e a recompensa estejam muito bem calibrados. E as lideranças, os chefes em cima, praticamente o tempo inteiro, dando feedback e significando o que aquele jovem está fazendo. Dando sentido para cada coisa que esse jovem faz. E que é basicamente um manejo muito forte, muito delicado, entre a ansiedade que todo jovem traz e a frustração que ele pode gerar muito rápido se esse feedback não estiver sendo muito bem dado. Antigamente, essa ansiedade tinha uma resiliência muito maior. As pessoas estavam muito acostumadas a ficar um tempão penando, apanhando para caramba dentro das empresas, para colher lá na frente. Hoje o que a gente vê é uma impaciência e uma incapacidade até que o jovem traz, em função de todo esse aceleramento dos ciclos, de aguentar a frustração e lidar com esses vazios que se criam às vezes dentro de uma relação de trabalho. A outra coisa que a gente vê emergindo e com uma força absurda é a ideia toda do empreendedorismo. Hoje praticamente toda pesquisa, tanto no Brasil quanto fora, mostra que mais que 50% dos jovens falam que querem ter um negócio próprio. Querem desenvolver sua empresa, querem ter seu próprio negócio. Isso é justamente um espelhamento, na nossa opinião, de duas grandes forças. A internet, que obviamente hoje é mais fácil você abrir e ter o seu próprio negócio, mais fácil, mais barato. E por outro lado, é um reflexo também de ver que as empresas não estão ainda achando a forma de adequar com essas demandas tão fortes que estão chegando. São instituições, em geral, vindas do mundo mais analógico e que levam tempo para se adaptar ao que está vindo do mundo digital. Então o empreendedorismo é um caminho que a gente vê muito forte crescendo. O outro são as noções de sucesso. Quando a gente fala do Forever Beta, quer dizer, se olhar para a jornada e não mais para um destino, o que a gente vê é que os bens materiais cada vez mais são menos relevantes dentro de uma equação de sucesso. E hoje o que a gente percebe, continua sendo importante, faz parte da equação, mas hoje a gente vê uma moeda de troca muito forte, que é o que eu chamo aqui de experiências engajadoras que possam ser compartilhadas. Ou seja, experiências que não só sejam bacanas, mas que eu possa pôr na rede para os outros verem. O fato é que hoje em dia, experiências que eu não posso compartilhar praticamente perdem o sentido nessa geração. Isso é uma questão bastante forte. E a outra característica do Forever Beta, é exatamente essa ideia do olhar para a jornada. O equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Esse constante equilíbrio, e que está praticamente presente em toda pesquisa que a gente faz, de clima, de cultura, ou qualquer pesquisa com jovem. Ah, eu quero poder equilibrar melhor minha vida pessoal, minha vida profissional. Muitas vezes em reflexo até de comportamentos e formas que esse jovem teve acesso dentro de casa. Às vezes é um pai que trabalhava muito, a mãe. E a gente vê já uma resposta muito forte a isso nessa demanda, por um equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Isso tudo nos traz para um raciocínio que era, se antes a gente buscava um emprego, hoje a gente busca um trabalho que nos realize. E tudo isso traz uma série de potências, uma série de possibilidades, esse mundo da internet, essa pluralidade, essa horizontalidade. Mas traz também uma questão forte que a gente vê, que é quando você tem, às vezes, um excesso de possibilidades, você também pode, muitas vezes, ficar paralisado com esse excesso. Porque esses excessos, esses casos todos que a gente escuta de sucesso da internet, essas possibilidades, às vezes também nos amedrontam. Isso traz uma nova tendência que a gente vê, que é muito importante vocês ficarem atentos, estamos falando com os jovens, que é uma nova crise que a gente chama da crise dos 20 anos. É basicamente a crise do me formei e agora. Porque se antes eu tinha cinco opções, cinco carreiras, sete carreiras, e era um caminho meio claro, hoje quando eu posso tudo, e vejo, de certa forma, essa cultura sendo impregnada, muitas vezes ela é mais paralisante, e gera uma crise existencial muito mais forte do que antigamente. E a gente vê um crescimento grande de viagens sabáticas, intercâmbios, cursos de autoconhecimento, mentoria, trabalhos voluntários, a galera estendendo a educação com uma resposta a essa paralisia. E que, basicamente, o que a gente percebe, quando a gente vai estudando, pessoas que viraram essa chave, conseguiram sair dessa crise, e estão desempenhando absurdamente bem seus papéis, a sua potência, que é quando essas pessoas encontram um motivador pessoal. Seja dentro de uma dessas experiências, por exemplo, de um sabático, de uma viagem, ou de alguma troca mais engajadora, e acham e se conectam com o seu, com um propósito maior. Essa é a palavra de ordem que a gente vê cada vez mais no mundo hoje, no Brasil e no mundo, muitas pessoas caracterizando essa geração como a geração do propósito. The Purpose Generation. Que é uma geração que vai precisar ter esse propósito, vai precisar se conectar com esse algo a mais, para encontrar o seu caminho profissional e de desenvolvimento. Nesse sentido, gente, eu queria fechar, para dar uma amarrada nesses pensamentos todos, um vídeo que a gente produziu, que está na internet, para quem quiser depois acessar, chama All Work and All Play, para daí a gente abrir um pouco das nossas discussões aqui. What are you doing right now? Is it something that you really love? Millions of people at this very second are doing exactly what makes them happy. But wait a minute. You spend a big part of your life working. And any job has the potential to drive you insane. I think this is a good time for a break. But, of course, there's a bright side. And the best thing. Time off. As a matter of fact, the way we work influences new trends and behaviors in society. And if some things are new and different to you, and to everyone else, it's good to know that the ones who really capture the idea are those young millennials. Otherwise known as Generation Y, G, We, Globalists, OK. We know you heard about this. They represent a new workforce in the global market and have high aspirations. Half of them already have or plan to open their own businesses. Because of their digital, liquid, and collective mindset, they are affecting the way we produce and work in the future. Sounds complicated? Actually, Keeping Things Simple was the motto that baby boomers worked by in the 60s and 70s. Rules were a lot clearer back then. The workspace was confined to the office, responsibilities were individual-based and very specific, and you knew exactly the right time to start and finish your day. At that time, after the World Wars, the institution represented the security that everyone was dreaming about. Because of this, it made total sense to be a company man and respond well to linear and hierarchical structures. But be careful. Once you chose a career, it was a decision that would pretty much last for the rest of your life. Older workers would teach young ones because putting in long years of experience was essential if you wanted to grow within the company. Having a job would guarantee social status and was the first step towards marriage and a first kid nine months later. Work didn't mix with personal life. No bringing work home. But baby boomers worked a lot. And this had to do with keeping a deep sense of discipline and honor. Day-to-day sacrifices guaranteed that the family would be taken care of and they knew that a big payoff would come even if it would take a while. However, Generation X redefined the time relationship between work and reward. Super confident, extroverted, very competitive and doing everything in their power to achieve quick growth, these guys were always on the lookout for better offers. A profitable idea could easily put them into a leadership position based on meritocracy without taking their experience into account. As they searched for more ways to personally stand out and be professionally independent, they relied on degrees including MBAs and PhDs to get ahead of their competitors. In this more individualistic style of thinking, a nice wardrobe and a business card could help them close better deals and expand their network. Being in the right place at the right time is what would define the work schedule. Business time was extended into the happy hour. This mix between personal and professional life turned a workaholic into someone who was admirable and even sexy. The winner was whoever could get onto the board of directors in the shortest time possible I can do anything if I can just get a chance and thus immediately live out the pleasures of this achievement. But today the journey's a little different. It really seems more important to have fun on the ride than to make it to the final destination. Ironically, Millennials, those unpredictable kids, are the ones perfectly translating this new vision. In a time when pleasure determines professional accomplishment, they know, like no one else, how to recognize opportunities that link passion with work. The creative economy, new professions, an entrepreneurship boom and the new collective power are painting a brilliant and never-before-seen scenario. No wonder Millennials are so impatient. The speed at which they connect with the world sets the pace for their work relations. Projects that only will make a difference in the long term just don't stimulate them. And they need constant feedback so they can feel that their efforts are being recognized. So? It's great! I love it! The traditional pyramid inside of companies doesn't really fit with these anxious young people. They're excited about working with older generations but only if the relationship is on equal terms and with mutual respect. It's all about exchanging knowledge no matter your age. Being that Millennials find empowerment in discovering things on their own. It's natural for them to diversify their channels and seek out informal types of education instead of simply picking out a major. In the end, professional commitment is not just a norm. It's something that naturally comes from truly engaging experiences. Besides having a job, it's become more important to have a purpose that can be carried out in different forms at the same time. Mobility, shared workspaces, home offices, and the possibility to create your own hours make work always present, anytime, and everywhere. For that reason, people with different work styles are having more freedom to tap into their talents and even those with introverted personalities can transform their ideas into million-dollar businesses. Yes, you can stay in your pajamas as long as you maintain an updated and attractive profile across your social network. As you can see, flexibility is really the way to go. Millennials are fascinated when they get involved in works in progress and feel motivated by learning new skills. They're excited about an open and forever beta world where testing and messing with something unfinished is the only way to create the new. Millennials need more than ever to feel autonomous and they're exhilarated by the challenge to develop and participate collaboratively. They can change direction quickly and don't let attachments hold them back. It's about living better in the present with no illusion that the future can be controlled. That's because of one simple thing. Whoever adapts more easily can evolve along with the changes. And if you feel overwhelmed by everything so far and are looking for the right answer, well, sorry, we're still going to ask you another question. Are you doing what you love right now? No? So start. The clock is ticking and your life is in a hurry. Discover your life's purpose and make it happen. Loving your work will put you in motion. It's the only way to lead a fulfilling life every day. and make it happen. The clock is in a hurry. Thank you all for watching. And then you feel like, you're going to be a person for the right to live and... the youth of the lives 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 of the lives... queria antes de tudo agradecer deixar essa mensagem principalmente por mais polêmicas que ela possa gerar eu acho que é algo importante e abrir para perguntas em um debate que podem criticar, perguntar, discutir que essa é a parte boa então obrigado de novo gente boa, alô, alô testando aqui o microfone da galera Andrés, muito bom hiperconexão me fez lembrar comparando, eu que peguei a internet já depois de velho, já jovem adolescente eu tinha minha máquina de escrever antes e exercitava as minhas ideias e tal e guardava direitinho, achei uma pasta lá em casa esses dias com os textos da máquina de escrever e tem um pouco a ver o que você falou com essa minha experiência da superfície superficialidade das coisas hoje quando a gente tem acesso a tantas coisas ao mesmo tempo e também não dá valor ou não se aprofunda como antes outras gerações acabavam fazendo eu tinha dificuldade para achar uma letra de música para traduzir do Bob Marley do Public Enemy coisas que fizeram diferença para mim quando eu consegui acesso e comecei a entender coisas que para mim foram inspiradoras porque aquilo tinha uma dificuldade para chegar até ali então quando eu pegava eu entrava de cabeça hoje a gente tem esse risco, como você falou de de não se aprofundar então são muitas opções é simples, muitas opções que deixam a gente confuso tem que ter essa intuição de saber o que gosta de fazer e o foco também na hora certa para não se perder eu vou convidar aqui ou então a pessoa pode fazer a pergunta dali mesmo eu vou levar o microfone só levantar a mão quem quiser começar alguém vamos lá galera fazer um comentário alguma pergunta aí aí já tem o microfone tá, boa bom, primeiramente boa tarde parabéns pela palestra excelente excelente temática a minha pergunta era a seguinte você falou das diferenças entre as gerações eu gostaria de saber o que de concreto hoje nas empresas já se está se aplicando já se está se aplicando na questão do recrutamento nas questões de como esse feedback é dado para os é dado para os funcionários enfim obrigado legal, ótima pergunta sobre recrutamento até vou deixar o o Edu que vai fazer a palestra aqui na 99jobs depois que ele vai acho que o tema dele exatamente sobre uma boa parte pelo menos é sobre recrutamento em si tá vou te falar das experiências que a gente tem feito e é legal vocês saberem assim que são movimentos extremamente embrionários tal que tem sido feito eu acho que a gente tem dois universos tem as empresas que nasceram digitais então geral as empresas mais de tecnologia que já nascem com o DNA um pouco mais adaptado para essa realidade e a gente tem empresas já mais analógicas desde indústrias, serviço, bens de consumo, mercado financeiro que estão agora tomando as primeiras porradas eu diria sobre esse choque de gerações então é algo muito novo e que está todo mundo ainda um pouco perdido eu não vejo grandes ainda movimentos que respondam de uma forma mais sistêmica o que eu tenho visto e o que a gente tem trabalhado a primeira é a informação mesmo acho que esse trabalho esse diálogo de entendimento entre esses mundos é algo que eu tenho visto surtir muito efeito quando os jovens começam a entender que os mais velhos não nasceram nesse mesmo ambiente então as realidades são muito diferentes que dentro das empresas as coisas têm que ser um pouco diferentes sim do que está lá fora mas também quando os mais velhos começam a entender um pouco mais dessa realidade e lidar com ela sem tanto julgamento quer dizer, entender que é o novo as novas relações de consumo as novas relações de trabalho cada vez mais vão ser pautadas por isso e menos pelo que está vigente então esse diálogo é uma forma e depois muito treinamento de lideranças acho que esse ponto que eu falei dos feedbacks constantes entender essa dinâmica de ciclos mais curtos de engajamento por projeto de buscar, engajar mais achar o propósito mais das empresas, dos negócios dos projetos são movimentos que eu vejo acontecendo mas super embrionários acho que toda essa construção esse desbravamento vai estar na mão de vocês fazerem vocês vão entrar nas empresas para ajudar nessa construção tá bom? microfone ali para ele tá aí o microfone? tem aqui André, a palestra foi super bacana obrigada, tá? e hoje eu vou falar muito assim minha visão tendo acabado de entrar no mercado e tendo esse espírito aí que você descreveu muito bem dessa necessidade constante de feedback e essa pressa, essa velocidade mudar tudo porque a mente da gente vem ideia nova a todo instante e a primeira pergunta ela responde muita coisa, tá? e a gente não tem esse espaço de aplicar toda essa mudança e então hoje eu vejo quando eu vou selecionar o tudo que eu quero de mudar de botar de novo e o espaço que eu tenho para isso e se esse retorno realmente ele vai existir dá um pouco de medo de anseio porque a frustração ela vem quando essa criatividade ela não encontra espaço então eu te pergunto assim como é que a gente se direciona sabe? porque a ideia a gente tem que filtrar tem essa necessidade de filtrar e aí? como é que a gente faz nessa hora? olha gente eu vou falar aqui assim uma vou pegar a mão pesar a mão mais para o lado de vocês agora assim no sentido de troca de ideia aqui tá? o que eu percebo que eu acho que é uma deficiência que a geração de um modo geral chega essa incapacidade de vocês lidarem com frustração de vocês entenderem que o ciclo das coisas o ciclo que para a gente colher a gente tem que antes plantar então não dá para culpar ou responsabilizar porque vocês foram reeducados não são marcianos que chegaram aqui na terra e querem mudar tudo quer dizer uma geração que cresceu nas nossas casas meus filhos são pequenos mas enfim os pais de vocês estavam no mercado mas tem algo que vocês vão ter que aprender a lidar com frustração a lidar com os vazios que se criam porque o começo de uma carreira em geral é plantar para depois escolher eu acho que tem que ter um exercício tem que ter um diálogo as empresas vão ter que correr para se moldar vão ter que mudar muito mas não vão mudar de um dia para o outro e bem ou mal o ciclo o ritmo da vida não é o ritmo da internet os ciclos são mais curtos todos os ciclos relevantes da vida são repletos de frustrações as coisas não acontecem do jeito que a gente quer e essa é uma habilidade talvez a principal habilidade que eu acho que vocês tem que aprender a desenvolver e achar a força e a forma dentro de cada um para isso porque o resto das habilidades e competências chegam como ninguém jamais teve mas essa uma pode ser um grande uma grande barreira para vocês na vida e no trabalho então essa é a minha percepção muito pessoal valeu Andréas aqui boa tarde aqui é o Cristiano fazer rapidinho porque o tempo já está curtinho e assim como o senhor tem tido esse contato também com os empresários eu gostaria de saber o que é que o empresário está fazendo para segurar essa moçada porque a moçada já percebeu que pode ter seu próprio negócio e pode trabalhar para ele e o que é que o empresário está fazendo para segurar essa moçada e não fazer com que ele vire um robô de 8 às 18 horas eu vou te falar tendo dentro de talvez algumas das maiores empresas principalmente no Brasil e talvez a resposta não seja super inspiradora porque agora eu te diria que ainda é um momento quase que de conscientização do que está acontecendo mas a consciência está criando as pessoas estão percebendo esse choque e estão tentando assimilar para ver o que fazer o que eu vejo o que a gente tem trabalhado são desde formas e mudanças muito fortes na hora de recrutar então recrutamento muito mais baseado em cultura em valores e numa mentalidade muito diferente para já nascer dentro de uma relação mais saudável e a outra é começar a abrir esse diálogo você tem um monte de coisas pontuais sobre treinamento principalmente treinamento de liderança revendo estruturas começando a deixar os ambientes mais informais esse lance quando eu conto e falo muito de que a empresa passa a ser um restritor e não mais uma janela para o mundo como trabalhar isso trabalhar o ambiente trabalhar ser um pouco mais flexível começar a questionar regras internas de horário de forma de trabalho códigos internos de trabalho mas é um trabalho assim isso que é importante vocês entenderem de formiguinha super embrionário e que não é o que vocês vão encontrar no mercado de trabalho não é vocês vão encontrar ainda um ambiente pautado e construído em cima de outra realidade da realidade muito mais analógica e cabe a vocês construírem o novo não adianta também achar que vai vir tudo de mão beijada e tudo pronto porque para essas empresas existirem para o que está lá existir e possibilitar o emprego a galera ralou muito construiu muito e fez muita concessão na vida quer dizer vai ser esse diálogo vai ser a coisa mais importante de novo você não tem uma resposta pronta aqui porque realmente não tem isso não tem aqui não tem no mundo eu tenho visto muita coisa a responsabilidade e a bola vai estar com vocês obrigado Andréas galera gostou da palestra teria até mais perguntas mas pediram para a gente chamar o nosso próximo palestrante o nosso próximo palestrante Obrigado.